Os resultados do seu exame que a gente fez semana passada saiu, nós vamos ter que ir pro médico, os resultados dos seus exames estão prontos, a gente tem que ir retorno médico agora, assim, a minha mãe que vai levar, Ah, é? Ó, não tá bom, vô, não tá bom, não tá bom, não é brincadeira, mas diz aí, o médico dá o remédio e tá acabado, ela tem alguma coisa com isso? O remédio é água, ah, então bebe, mas eu sei que precisa, mas então, mas bebe eu sei, ô vô, sei que precisa de água, rapaz, Ó, vai te fazer bem, meu Deus do céu, que eu tenho que aguentar, meu Deus do céu, ô meu Deus, ó, viu, é pro seu bem, eu sei, é pra te ajudar, então, e por que que você não bebe? Eu bebo, ah, é? Então, então fica quieto. Eu bebo a mim. Pra sua saúde ficar quieto, bebe e tá acabado. Fácil não, velho. É negociação, velho, tudo negociação, põe o médico, envolve o médico, envolve a ambulância e vai tentando, vai tentando dar certo.